Na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai Conheci uma menina tão linda, charmosa, tão fina Não esqueço jamais, foi amor à primeira vista Quando eu vi este mulherão De olhos verdes, cintura fina, ela mexeu com meu coração Essa gaúcha arretada ainda vai ser minha Nem que pra isso eu amar e leve pro Goiás Lá no Rio Grande do Sul não existe Pequim Gaúcha se arruma que hoje te levo daqui Toirinha, toirinha Você é a joia mais fina que eu sempre quis Toirinha, toirinha Hoje com você nos braços eu me sinto feliz Nossa vida aqui no Goiás É a vida que eu sempre quis Um goiano que desde pequeno já sabe o valor para alguém ser feliz Hoje com uma gaúcha do lado eu dizia o que ia ter Eu me lembro papai me dizendo Goiano você não tem o que fazer Essa gaúcha arretada ainda vai ser minha Nem que pra isso eu amar e leve pro Goiás Lá no Rio Grande do Sul não existe Pequim Gaúcha se arruma que hoje te levo daqui Toirinha, toirinha Toirinha, toirinha Você é a joia mais fina que eu sempre quis Toirinha, toirinha Hoje com você nos braços eu me sinto feliz Hoje com você nos braços eu me sinto feliz Hoje com você nos braços eu me sinto feliz